Dores, feirinha da madrugada, claro que temos muitas novidades aqui, eu já vim conferir tudo pra vocês. Confecções VISAF, box 710, vamos ter peças aqui a partir de 13 reais, é isso mesmo. Peças a partir de 13 reais, vamos ter também saias, moda comportada, evangélica. Já curta, já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Agora vamos conferir todas as novidades da VISAF, vamos? Já mostrando o contatinho pra vocês, só que o contato novo está aqui atrás. Eu vou deixar todas as informações aí no bloquinho de anotações. Gente, vamos conferir todas as novidades? Shortinhos de 13 reais, é isso mesmo, olha que bacana, gente. Vários modelinhos, vamos ter várias estampas bacanas. Com esse valor de 13 reais, olha mais opções aqui, muito lindinhos. Mas aquele shortinho plus size também vamos ter aqui, olha. Opções de shortinho plus size. Olha esse aqui, rosinha, maravilhoso. Aquele tecido em liganete, bem fresquinho. Vamos ter uma grande variedade aqui de shortinhos, olha, com esse precinho de 13 reais. Ele vai vestir de 1,48 aos 50, o plus size, com esse precinho bacana de 13 reais. Agora vamos conferir mais peças, olha só, a blusinha que ele montou aqui, olha, com a sainha vazezinha que está show. Aqui na lateral temos mais peças bacanas. Olha, mais opções aqui de blusinha, né? Modelinho de saia, bem encorpada, aquela sainha vazezinha. Eu tenho aqui uma arara completa que está show. E olha só, confira aqui comigo os precinhos. De 28 reais no atacado a 30 reais no varejo. Agora vocês querem conferir a variedade que temos aqui de estampas? Vamos lá. Olha que bacana, gente. Eu já peguei uma branco com preto. E aquele modelo, olha, decido bem encorpado, bem grosso. Tem elasticidade, olha isso aqui, olha. Tem elasticidade, bem grosso. Não tem transparência, bem encorpado aí pra vocês. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês uma variedade que temos aqui de estampa. Olha que linda, gente. Olha essa rosa aqui que está show. Temos também pretinha, temos com listra, temos mais opções aqui. Animal Print que está show, lindinha demais. Olha só quantas estampas bacanas demais, gente. Olha essa aqui, que show. Então, cada uma mais um dia do que a outra com esse precinho aí de 28 reais no atacado. E você vindo aqui na loja presencial pra comprar no varejo, vai sair a 30 reais. Gente, mas não para não. Vamos ter várias estampas, como eu falei pra vocês. E também tamanhos. É isso mesmo. Você acharam que não tem tamanho? Tem sim. Tamanhos, vamos ter P, MG e GG. E olha só que lindinha, gente. Lindinhas, né? Mas aquelas saias flussais também vão ser aqui. E olha só. O precinho de 35 reais. É isso mesmo. Apenas 35 reais. Sainhas flussais. Tamanhos do 48 ao 50. Olha que bacana, gente. Com esse preço de 35 reais. Aí, vocês viram o modelinho dela? Olha. Tecido em malha crepe, bem encorpado. Ela tem essa pala larga. Várias estampas bacanas aí pra vocês. Com esse precinho de 35 reais. Pra comprar aqui na loja presencial, atacadinho a partir de 3 a 4 peças. E pra enviar acima de 5 a 6 peças. Já envio aí pra vocês. Essas maravilhas aqui de saias. Com o precinho bacana demais. De mais de 28 no atacado. E essa aqui, plus size. A 35. Valor de atacado também. Gente, mas não para não. Vamos conferir mais estampas. E olha só. Aquela saia em malha crepe também vamos ter aqui. Olha que bonita, gente. Em malha crepe que está show. Lembrando que são saias plus size. Lindas, lindas. E é poá, né, gente? Poá vende todo o tempo. Então, são peças que não pode faltar aí na sua loja. A loja faz envio, como eu falei pra vocês. De 5 a 6 peças já envia. Vamos ter várias estampas dessas saias aqui, olha. Uma arara completa. Olha, mais opções aqui. Bacana demais, olha. Essa aqui tem bolsinho. Aquela malha canelada com bolsinho. Show. Olha essa aqui, gente. Como tá bacana. É uma saia longa pra vocês aí que revendem. Quer revender peças com precinho acessíveis. Gente, só chamar a loja no WhatsApp. Que eles enviam pra todo o Brasil. E olha, olha. Mais opções aqui de estampa dessa sainha. Vocês viram que maravilhosa, gente? Tá linda. Ela tem bolsinho. E é tecido em malha crepe, tá, amor? Daquela malha crepe bem encorpada. Olha, não tem transparência. Tá? Linda, linda. Essa estampa aqui também tá bem bonita. Todas com bolsinho. E vamos ter os tamanhos aí pra vocês. Essa daqui vai vestir até uns 50, 52. Tem numeração. As outras que eu mostrei aqui também tem numeração. Lembrando que são material aí bem encorpado. Suplex bem encorpado. Aquela malha jacá. Também vamos ter modelinhos de malha jacá. Então, são tecidos bacanas aí pra vocês. E os precinhos que estão maravilhosos. Então, corram. A loja fica aqui na feirinha da madrugada. A Box 710. É facinho de vocês encontrarem. Facinho de encontrar. Como eu falei pra vocês. Box 710. Olha. Bem aqui de esquina. Tem uma grande variedade aqui de saias. Mas não para não. Temos aqui também na lateral. Esse box também. Olha que bacana, gente. Uma boa variedade aqui. De moda evangélica. Moda cristã. Saias. Vestidos. Temos muitos modelos bacanas. Vamos entrar aqui nesse outro box pra conferir? Vamos. Aqui, gente. Vamos ter uma boa variedade de vestidos. Comportado. Moda cristã. Moda evangélica. Que eu sei que muitos de vocês que me seguem, eu adoro. Olha. Vestidinho em malha crepe. R$45. Aqui, olha. Temos a sainha que ele montou com a blusinha. Eu já mostrei lá fora pra vocês. E falei o precinho. Aqui temos o vestido. De R$60, tá? Não é conjunto. É um vestidinho de R$60. Olha. A sainha aqui tem bolso. Mas é um vestido. Aqui, olha. Mostrei vários modelinhos lá pra vocês. As sainhas. Temos aqui, olha. Uma boa variedade de peças de vestidos. De saias. E também vamos ter aqui, olha. Blusinhas. Bacana aí pra vocês. Tá? A loja tá bacana. E é feirinha da madrugada. Agora vamos acompanhar aqui fora a variedade. Modelinho que eu mostrei lá dentro pra vocês. Olha que uma veste bem, gente. Tá bem bonito. Malha crepe. Bem encorpada. Apenas R$45. Temos uma arara ali cheia de modelinhos. Olha. Mais opções de cores aqui. Que tá bacana. Esse aqui também eu já mostrei. Olha as opções de cores que tá legal. Vocês querem conferir? Blusinhas. Olha. R$16,00 no atacado e R$18,00 no varejo. Olha. Vários modelinhos, tá? Só fazer assim só pra vocês verem. Vários modelinhos de blusinhas. Com valor de R$18,00 no varejo. E R$16,00 no atacado. Olha. Aqui vamos ter blusinhas de R$20,00. Manguinhas longas. Temos uma grande variedade de peças aí comportadas. Moda cristã, moda evangélica. Gente, eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo pra vocês na descrição do vídeo. Então é só vocês chamarem a loja no WhatsApp. Que ela envia pra todo o Brasil. Acima de 5 a 6 peças já envia aí pra vocês. Ok, amores? Deixando aí o curto e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.